Ready? E existe uma campanha secreta e um chefe final secreto. Na verdade, tem dois nomes específicos pra isso. Uma se chama o episódio final e o outro se chama o episódio secreto, tá? E os critérios pra você abrir cada um são diferentes. Como a gente não atendeu esses critérios, até porque falta tempo pra caramba, e como eu já citei pra vocês, eu estou usando agora, neste exato momento, o meu save que eu tenho desde aí do mês 9. Inclusive, eu reparei uma coisa bem interessante. Os meus últimos saves foram do dia 26 do 9. Eu tô gravando isso aqui no dia 26 do 1, tá ligado? Achei muita coincidência isso, mas enfim, vocês vão ver já. E basicamente o que acontece é o seguinte, aqui eu já tenho tudo liberado, tá? Então eu vou mostrar aqui no 30 Archives pra vocês, que eu mostrei no final da parte anterior. Vocês viram como tava, né? Meu, vocês veem o tanto que eu demorei pra fechar essa bagaceira. Vamos lá, timeline, tudo completo. Inclusive aqui, ó. Final Episode e o Secret Episode. Essas são as duas coisas que a gente vai abordar. E sim, são somente com a Aqua, gente. Obviamente. Theater, todos os filmes aqui. Já estão tudo bonitinhos, tudo abertos. Que mais? Game Stats. Vamos ver quanto tempo que eu fiquei nesse save aqui. Eu falei pra vocês que esse foi o jogo que eu mais demorei pra zerar. Vocês acharam que foi rápido? Olha o tempo que eu demorei pra pegar tudo. Pra platinar esse jogo. 94 horas, velho. 94 fodidas horas. É muito demorado. Só pra vocês ficarem cientes já da bagaceira aqui, ó. Troféus? 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 Todos. Peguei todos aqui, ó. São todos os troféus. Coisa bonita. Esse aqui é o mais lindo de todos. Prova que você terminou as histórias no Proud Mode ou acima. No caso, eu terminei no Critical pra conseguir um dos troféus. E tá lá aqui, ó. Prova que você jogou por 80 horas ou mais. Ixi, Mari. É muito tempo. É muito tempo, velho. Os reports estão todos aqui, coletados. Na verdade, são 12 no total, né? Então, enfim. Com isso, vamos então para o meu save. E detalhe, vocês vão reparar que a Aqua tá extremamente OP. Obviamente porque eu tô no level máximo com os melhores equipamentos, melhores Skiblaze, melhores comandos, enfim. A bicha tá OP pra cacete. Então, vocês vão ver ela arregaçar os chefes aí em uma questão de, sei lá, velho. Tipo, uns 30 segundos, velho. Então, isso já vai agilizar um pouco o processo, mas vocês vão poder ver tudo. Isso que importa. Vocês verem e entenderem a história, tá bom? Aqui são todos os meus saves, ó. Esses aqui são saves do Critical Mode, por isso que estão em levels mais baixos. Acho que esses aqui eu fiz ou no Standard ou no Beginner Mode pra conseguir os 99%. Meu, é muita coisa. É muita coisa. E tá aqui, galera. Eu fiz um save pra cada um, tá? Tem um save aqui pro episódio secreto, que foi feito no dia 26 do 1. E esse aqui também eu fiz pro final episódio, que é o episódio final. Primeiro a gente começa pelo final, depois pelo secreto. Vai dar pra fazer tudo em um vídeo só. Então, sem mais delongas. Vamos ver o que nos aguarda aí. Porque tem muita coisa, é muita coisa que acontece. São muitas pontas soltas ligadas. E o bagulho é doido. E o bagulho é doido. Vou até pôr outro fone aqui. Vamos ver, então. Vocês lembram do final da campanha da Aqua, né? Que a gente viu na parte anterior. Ben precisa de um lugar seguro. O Ventus, ele tá em coma, e a Aqua disse que vai protegê-lo. Que vai deixar ele num lugar seguro. Exceto que ele não tá tão em coma assim. Ele tá indicando um lugar seguro mesmo em coma, velho. É a doideira do cão, velho. É a doideira do cão isso aqui. Mas vamos ver. Vamos acompanhar o que acontece. Tudo bem. Se é lá que você quer ir. É, rapaz. A Aqua é a mãezona de todo mundo, velho. Sempre foi. Por isso que ela é maravilhosa. Ela se deparou aí com o Land of Departure todo destruído pelo Zerranort. Quase todo, né? Tem só um pouquinho aí. Vocês vão ver o que vai acontecer. É doido o negócio. É muito doido. É um plot twist da hora, velho. É. Full bad. Nossa, que blade do mestre dela, velho. Puta merda. Tinha esquecido. É, velho. Triste. Triste pra caramba. Ele não é tão fraco quanto você pensa. Bom. Aqua. Sim? Sim. Vamos ver. Agora que você é mestre, tem um segredo que você deve saber. Se algo acontecer comigo, e você encontrar a Legião das Trevas na nossa escada, use-me a Keyblade e tranque esta terra. Foi um pedido do mestre Eregos pra ela. Girações com mestres das Keyblades manteram o super seguro. Luz e trevas existem em balanço aqui. E alguns abusam desse solo neutro. Isso foi por isso que os seus antecessores desenvolveram um pequeno truque. Olha que truque da hora. Use essa chave e essa terra será transformada. Deste dia em diante, todos que visitarem essa terra serão perdidos no esquecimento. Ninguém, Aqua. Exceto você. Olha que lugar bonito, né? Lugar topzera, né? Bonito, cheio de descorrente. Eu sei que é um lugar solitário. Mas você ficará seguro. Terra e eu voltaremos pra te acordar antes que você saiba. É. E aí ela deixa o Ventus aí, descansando neste lugar super seguro. Que é... É, rapaz. Pois é, mano. Olha o plot twist aí. Que delícia, velho. Casta Oblivion. A Land of Departure se transformou no Casta Oblivion. Foi graças à Aqua que isso acontece. Aqua, acabe comigo. Terra, me diga onde te encontrar. Terra, me diga onde te encontrar. Pois é. Dez anos depois o Sora vai visitar esse lugar e vai ficar com o Mindfuck lascado. Vai ter que usar aquele aparelho do Mib, Homem de Preto, tá ligado? Pra limpar tudo. Bom. O Terra... Falou pra Aqua acabar com ele. Pediu pra ele dizer aonde encontrá-lo. Olha isso aqui, ó. Uma força das trevas está emancipando. Não sei nem se isso é uma palavra, mas enfim. Tá tudo certinho aqui. Inclusive, eu vou pra cá só pra vocês verem uma coisa. Só pra vocês verem uma coisa. E sim, aqui é o único lugar que você pode visitar agora. O chefe final não é acessível aqui. Esse aqui é um dos chefes secretos. Que é um... Um espírito do Vanitas. Olha os status da situação. Se liga aqui, ó. Status, experiência, next level zero, porque já tá no máximo. HP, strain, magic, defense. Nível de arena 30. Enfim, tá GG, mano. Os equipamentos que a gente tem aqui, ó. Royal Raidens, que é a melhor que Blade. Tem essa no Name, que também é sensacional. Não tem nenhuma última weapon aqui. Não, tem sim, ó. Última weapon aqui. Achei que não tinha. Tá lá, ó. Mas a melhor de todas é essa aqui, ó. Que Blade bonita, brilhante, velho. Enfim. Nosso deck tá cheio de Thunder Surge, um Fire Surge e três Curagas. Então vocês já veem que o bicho vai pegar, né? Então vamos ver o que que tá acontecendo lá. Vamos ver o que que o Terra quer. Ou será que é mesmo o Terra? Vamos ver. Olha como que tá diferente esse lugar, velho. Tudo escuro, mano. Tudo ferrado, tudo arregaçado, mano. É, maluco. Vai dar merda. Ai, vai dar merda. Não vai dar pouca merda, não. É, rapaz. Quem sou eu? Trevas tão terríveis. Lute com ela, Terra. Por favor. Terra. Terra, você diz. Mas ele tá com amnésia. É um demônio com amnésia. Ele perdeu, ele teve uma amnésia fodida, tá ligado? Ele não lembra dessas paradas. Ele só quer... Só quer matar, velho. Ah, agora voltou. Falando que o coração do Terra foi exterminado. Junto com tudo que tinha dentro dele. Meu nome é Mestre Aqua. Olha essa música! Meu Deus. Esse boss é treta. É um dos chefes mais tretas da humanidade, velho. Mas não tem problema. Ó, ele já começa chitando aqui, ó. Aí você já começa fazendo isso aqui, ó. Não, fiz errado. Era fazer isso. Olha o tanto de dano que essa porra dá nele. Olha a nossa resistência. Olha tudo, velho. Tem até um comando aqui que eu vou tentar ativar. Ó. Meu, pode combar à vontade que ele não vai nem chegar perto de matar nós, velho. Vou usar o Shot Lock pra vocês verem. Deixa eu tentar. Se ele deixar... Se ele deixar, tá ótimo. Shot Lock. Dá uma olhada no Shot Lock. Olha esse Shot Lock, velho. Meu Cristo. Mano. Que delícia, velho. Mano. Falo pra vocês, velho. Não é brincadeira não, mano. Mas não, não acabou. Tem mais ainda. Tem a segunda fase ainda, ó. Agora a fase Kuzona dele. Que vocês já reconhecem isso, né? Aqui, ó. GG. O que mais? GG. Opa, Shot Lock. Shot Lock. Eu quero Shot Lock gostoso, porque esse Shot Lock foi uma delícia. Meu Deus, cara. Isso é muito massacre, velho. Cara. É. Esse é o nível de opesidade que você pode ficar. Mas é mais legal quando a gente rala pra matar os chefes, né? Igual a gente passou nos campanhas. Aqui, velho. Só pra gente ver mesmo. Porque lutar não tem condições. Para de lutar de volta. Terra. Eu sei que você está aí. Ó, o Terra, ele está tentando controlar o seu corpo. Você vai te ensinar. Saia do meu coração. É, mano. É, rapaz. É, rapaz. Caiu pras trevas. E a água foi junto. Ai, vocês vão ver o que vai acontecer agora, gente. É tenso, né? Eles estão agora no reino das trevas. Foi pra onde que o Terra caiu quando ele se sacrificou. As trevas não podem pegar você. Eu tenho que fazer algo. Nós vamos estar perdidos. Preciso fazer algo. Nós dois estaremos perdidos. Eu estou com você. Estou com você. É, velho. Eu estou desculpa. Eu não posso voltar para o tempo que eu pensava. Mas eu prometo que eu vou estar lá um dia para te acordar. Eu estou desculpa. Eu estou desculpa. É, velho. Nossa, já bateu a bad. Já bateu a bad. Pois é, galera. A Ako se sacrificou e ficou presa no reino das trevas para salvar o Terra. Nossa, mano. Que merda, cara. Que merda. O Riko e o Sora só de boa na praia. Ei, eu vou voltar. Eu vou voltar. Sim, eu também. Eu também. Sora, o que tem de errado? Você está... Como se algo estivesse me espremendo. Dizem que todos os mundos são conectados por um céu gigante. Talvez esteja alguém lá em cima que esteja machucado. Esteja esperando você ajudá-los. Acho que tem algo que eu posso fazer? Talvez você precise abrir seu coração e ouvir. Você fala umas coisas esquisitas às vezes, mas eu vou tentar. Não, não, não. Ei, você pode me ouvir? Não, não acabou, tem mais Tem muito mais, gente Bem aqui Ó, o Anson The Wise Que é o cara que estava pesquisando por tudo Jovem, o que aconteceu com você? Pode falar? Me diga seu nome Zé... Nort Zé... Nort Rápido, leve ele ao castelo Dilem, pegue eles para mim Dilem, pegue eles para mim Não adianta muita coisa, não Ó, pegue isso pra mim Não adianta muita coisa É... A Aqua salvou o Terra Só que ele já foi possuído pelo Zé... Norte Só que o Zé... Norte Sofreu uma amnésia e tipo Agora ele realmente não lembra Tipo das coisas Por enquanto Parece que eu andei por eternidades Quanto tempo eu estive aqui embaixo Sim, a Aqua ainda está viva, tá? Ela só está presa nesse... No Reino das Trevas Assim como o Riko e o Mickey Ficaram também No Kingdom Hearts 1 E o Reino das Trevas Não é uma coisa muito legal, não Ó, ela está com a Keyblade Do Mestre Erkos Tá vendo? É, isso não vai ser fácil, não Certo Pode... Talvez... Talvez... Talvez eu esteja nessa escuta Ela meio que desiste, ia se sacrificar, mas acontece uma parada aí que impede isso. Olha lá. São as Keyblades do Terra e do Vents. Como isso aconteceu? Não sei dizer. Mas eles meio que deram esperança pra ela continuar lutando. Deve fazer tanto tempo que eu quase me esqueci como sorrir. Tchau. 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 There is always a way. Ah. Busca foda. Da hora ver a conclusão dos mundos. Sempre da hora. GG, mano. Acho que esse é o minigame mais divertido que tem, mano. Esse foi o que eu mais gostei de ter jogado. O castelo da Bela Adormecida. É legal que acho que tem algumas ligações, né? Vamos ver. Ah, cena do filme. Pelo menos esse príncipe não foi tão genérico no jogo, né? Ele ajudou a gente pra caramba, velho. Então, já estou feliz com isso. Pra não perder o costume, né? É muito louco, velho. Legal que não tem ninguém. Só os dois. Um castelo inteiro, velho. Porra! É todo mundo dançando que é uma beleza, viu? Coisa bonita. Ah, o ratinho está aí, só de boas assistindo. Ué. Ah, tá. Já achei que, sei lá, ia transformar um rato num... num... sei lá, num heartless gigante, velho. Mandar ela pra baixo. Não tem nem heartless aí, tipo... Ah, os sete anões. Vamos... Qualquer coisa bonita de se ver, viu? Oxe, o que eles estão fazendo? Stalkiando a Branca de Neve e o príncipe. Ah, vão assassinar todo mundo, quer ver? É, hoje. Ah! Que bonitinhos! Que lindezas, né? É foda, velho. Tem indício aí. Nossa, velho. Que violência. Ó, o tio Patinhas, ele começou a vender os sorvetões aí, ó. Os sorvetes que eles tanto gostam aí nessa franquia de jogo. Todo mundo ama esse sorvete, né? Muito louco, velho. Muito louco, velho. E aí, o que que vai acontecer aí? Parque eles continuam treinando. E o Zeke só observando, mano. É legal que parece que é sempre no Coliseu, né? Que apare... Tá, esse eu realmente não entendi. Era o Sefiró? É isso? Caraca, essa eu não entendi. Não lembrava dessa parada aí. Jesus, coisa doida. Ah, o amuletozinho dele. Que coisa bonitinha, gente. Vai mostrar ele indo lá pra Terra? Ah, vai mostrar, ó. Ele tá indo pra um planeta que vai ser o planeta Terra. Onde ele vai encontrar Lilo. Aí vão acontecer as paradas do filme. Estranho que tem uma forca ali em cima, né? Por que que tem aquela forca lá, velho? What the fuck, velho? Isso é perigoso, mano. Tira essa merda daí. O Capitão Gansha e o Esmea aí, velho. Qual mais que tem? Putz, é o Mickey falando que a Aqua... Não, na verdade, acho que ele tá dando as coisas pro Ian Seed, na verdade. Porque ele fugiu, né? É verdade. Achei que ele tinha ido falar alguma coisa da Aqua pra ele. Oh, oh! Que foda, velho. Nossa, muito foda. Tocando a música tema. Mais coisas em Radiant Garden? Ah, a Kairi. A Kairi colhendo flores. O que aconteceu aí? É a força que a Aqua deu pra ela, né? O poder, na verdade. Que música linda. Que música linda. Tá lá, velho. King of Hearts, Birth by Sleep Ai meu Deus do céu Vai mostrar as estatísticas nossas? Ah vai, acho que vai sim Ah não, tem coisa, tem coisa, tem coisa a mais Acho que isso vai explicar uma coisa que eu queria explicar na outra parte Vamos ver O Sora Ele tá num lugar que, nossa tem os cogumelos, o barquinho lá que a gente pegou no King of Hearts Vocês lembram do diálogo no começo do jogo? Olha lá Você me deu algo quando eu precisava disso Uma segunda chance Uma segunda chance Eu dei Eu dei Agora eu preciso voltar a dormir novamente Você está triste? Você importaria se eu ficasse aqui com você? Claro, se isso vai te sentir melhor Claro, se fará você se sentir melhor Pois é, esse aí era o coração do vento, gente Ele entrou dentro do coração do Sora E agora Assim como aconteceu com o coração da Kairi no Kingdom Hearts 1, vocês lembram? Pois é, foi a mesma coisa O coração dele tá dentro do coração do Sora, protegido Eu acho que funcionou Foi isso que aconteceu no começo do jogo A pessoa que salvou o coração do Ventus Quando o Zerhanort pegou e arrancou as trevas do coração dele E deixou em pedaços Foi o Sora Tipo, a pessoa que o salvou, na verdade Então é por isso Opa Daqui a algum tempo os mundos serão salvos para esses dois heróis Que ficaram abaixo dessas estrelas Ai, Jesus Jesus Isso até arrepia, velho Enfim Então, essa é a explicação do porquê Que o Vanitas tem a aparência do Sora Porque quando o coração do Ventus Se juntou ao coração do Sora O Vanitas Pegou a forma do Sora Basicamente É meio confuso, é meio confuso Mas, em resumo, é isso Bom Tá lá, galera Essas são as estatísticas Agora a gente liberou o Secret Episode aqui Eu já criei um save pra isso Mas vamos criar outro só por Só pelo Rue mesmo Em cima desse aqui, ó Secret Episode Maze 1 aqui Esse aqui já está Totalmente zerado No sentido de Nada foi feito E a gente pode fazer desde o começo Vamos lá, então Save Complete Endgame E agora vamos para O final secreto O episódio secreto Como vocês preferirem chamar Bom Vamos lá, então Só você vir aqui no Continue Download no save Que a gente acabou de fazer Que no caso seria esse aqui E Vem com o Gabs Vambora Vamos ver o que vai acontecer Ah, já é aqui Que parecem as cutscenes Nossa, são várias cutscenes Ligando várias coisas As trevas Comandam seu coração Me dão controle Os músculos agora se rebelam contra mim Como você pode estar aqui No meio da sua mente Ainda é meu coração Ainda é meu coração Acha que pode entrar e tomar conta? Não vou sentar e deixar isso acontecer Não vou sentar e deixar isso acontecer No final Seu coração será aglomerado Será coberto pelo meu para sempre Vou te mostrar a porta, velhote Você não pode nem controlar as suas trevas Como você controlará as minhas? Você irá descobrir em breve Está assim que é, não é? Outra pessoa entrou no seu coração Era com sua raposa ligeira Não tenho medo do que as trevas guardem Mesmo que você lute pelo controle Pelo meu controle Mesmo que você me jogue Mesmo que você me jogue No buraco mais profundo Dependente do custo Estou pronto para pagá-lo Palavras bravas Corajosas Mas eu sou um homem paciente Podemos demorar o tempo que for Para resolver essa disputa Você é apenas uma das muitas ruas Que eu poderia escolher O que você tem que tomar Confira-me Eu tenho certeza Dessa Esse cara é feio demais Esse cara é muito feio Essa foi uma das cutscenes finais Imagens das suas costas Preservadas na memória Olha lá Agora ele está exatamente Com a aparência que ele tinha No Kingdom Hearts 2 Ele é um aluno do Ansem Verdadeiro Entenderam a pegada? Ei, Mr. Mestre Ei, Mr. Mestre Você nem conhece seu camarada? Me diga que a amnésia Fez só uma piada Isso é muito clichê Ei Você não é Terra, né? Terra? Só preciso verificar É O Terra que deu essas cicatrizes Para ele É, basicamente É assim que começa tudo O Ansem Verdadeiro E o Enzo Que é uma criança Que é aquele maluco dos livros lá Que a gente arregaçou No Routine of Memories Só que aí a versão inocente dele Ele é muito bonitinho Olha lá Está de olho em alguma coisa E o Ansem só Só secando o maluco Dois que nunca deveriam se encontrar Olha lá Esse aí é o próprio Ansem O que a gente acabou de ver Ele está no Mundo das Trevas Vocês lembram desse lugar Do Kingdom Hearts 2, né? Que o Sora e o Rick foram parar aí É, rapaz Quem é você? Quem é você? Olá Olá Não é frequente eu receber visitantes Me chame de Aqua Por que você está sentado aqui sozinho No Reino das Trevas? Como você veio parar aqui? Bem Posso dizer que é a minha segunda vez Nessas praias Infelizmente, assim como a primeira Não lembro quem eu sou Ou de onde eu vim Tudo foi tirado de mim Nas correntes que me trouxeram aqui Eu estive aqui um longo tempo Andando por horas intermináveis Sem conseguir escapar Você quer voltar para o seu próprio mundo? São meus amigos São meus amigos Prometi que eu estaria lá pra eles Seus amigos? Em algum lugar no setalho de memória que eu tenho Lembra de um garoto que eu vi Ele é bem parecido com você Verdadeiro aos seus amigos e idosos Esse garoto viaja para vários mundos E luta para manter a luz segura Manter a luz segura? Eu estive longe há tempo demais Algo aconteceu lá fora? Os mundos estão em perigo? Triste para dizer Eles quase caíram para as trevas mais de uma vez Mas cada vez que aquele garoto chegava com a Keyblade Para salvar o dia Tudo se resolvia Seu nome é Terra ou Ventus? Nenhum desses, sinto muito Deveria ter sabido Faz quanto tempo desde que eu o conheci Acho que é um ano agora Acho que mais Meu coração estava cheio de vingança Eu fiz coisas terríveis Para ele e seus amigos Eu trouxe a tristeza para muitas vidas de uma vez Sentir que algo deveria ser feito Foi uma maneira de limpar minha consciência Ou algo que eu fiz por instinto Enquanto o garoto dormia seu longo sono Eu escondia os resultados da minha pesquisa nele Transferia a data para um lugar que se teria mais propósito Gostaria de acreditar que talvez ele consiga acertar as coisas Um garoto como ele que toca muitos corações E salvou todas as pessoas cujas vidas eu consegui arruinar Alguns estão aguardando pelo seu novo começo Até eu E até você Qual é o nome do garoto? O nome do garoto é... Todas as peças estão onde elas deveriam estar Zora Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde eles esperam por ele? Tchau, tchau. 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 Zero. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau mesmo, pegar todo mundo, aqui também, aqui também, eu não queria o curago, mas tudo bem, já que o jogo quer que a gente dê uns golpes, vamos dar uns golpes, pronto, um golpe tá bom, agora onde que eu tenho que ir, deixa eu ver, tem que ir ali pra baixo, tem que meio que ativar uma árvore nas trevas, mano, é uma delícia matar todo mundo com praticamente um hit, mais de tanto BO que você teve pra chegar nesse nível, esse é um dos finishers mais fodelásticos de todos, esse explosion é o último finisher, se eu não estou enganado, ou um dos últimos, mas é o que eu mais gosto, é o que mais arregaça, e mano, não tem pra ninguém, se liga, shablau, mano, é muito bom, ela tá muito OP, e tem um boss no final, tá, detalhe, tem um bossinho, mano, vamos subir por aqui, ah não, na verdade a gente tem que subir por lá e passar aqui por cima, então, vambora, pelo menos subiu, agora isso aqui vai estar disponível pra gente subir também, eu acho que se a gente for pra lá, não, a gente não consegue ir pra lá ainda, tem que vir pra cá primeiro, então só vocês vêm pra cá, é, eu tenho que fazer essas duas paradas, undersurge, acho que eu vou focar em um desses aqui, ok, e sim, é item pra caramba, velho, eu acho que a gente tá com alguma coisa, tipo, ativada pra dar tanto item assim, porque puta que pariu, mano, ah não, o Lucky Lucky, o Lucky Lucky é uma habilidade que você libera, dependendo dos comandos que você funde, e aí o Lucky Lucky, ele, acho que você pode ter até 3 ou até 5, aí quase todos os inimigos dão itens, velho, é fácil, mano, vai, pega todo mundo, aê, é bastante, velho, bastante Heartless no Reino das Trevas, mano, opa, nosso Rhythm Mixer, velho, mano, esse aqui é o bagulho mais OP da face da humanidade, cara, isso aqui, velho, nos contra-chefes, mano, é muito foda, velho, e pra você liberar isso aqui também é da hora, velho, ó, tipo, os bagulho vai no ritmo, mano, é o que eu mais gosto, velho, beleza, ainda tô com o Rhythm Mixer aqui, viu, vou tentar não cair aqui, porque agora tem um pouquinho de plataforma pra gente subir, opa, beleza, estou chegando, se não me engano vai aparecer uns Heartless aqui na frente, ah não, não vai aparecer ninguém não, ah não, apareceu sim, opa, vem cá então, mano, vou dançar, velho, ó, Rhythm Mixer até bugou áudio no negócio, vamos lá, bom, aqui já é a sessão final, tá ligado, se você parar pra explorar, vão ter mais coisas pra ver, sim, mas basicamente é isso, aqui é só você derrotar todos os inimigos das áreas que estão escuras no chão, e já era, mano, acho que são quatro, quatro áreas, é, tô indo pra segunda agora, é, imagina uma guinega aqui, o estrago que ele não faz, e não cai dessas plataformas, senão acho que você vai ter que voltar pra caralho, mano, são tipo um zói da goiaba isso aqui, ó, ó, xablau, pronto, mais um já foi, falta o último, não, tem mais um ali em cima, são mais então de quatro, opa, dá uma pegada aqui de leve, xablau, 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 pronto, mais um, mano, é tanto item, velho, que você pra pegar e vender isso aqui depois, mano, você lucra uma grana absurdamente colossal, velho, opa, Thunderbolt, mas eu não quero cair, então eu vou tomar muito cuidado, pronto. Obrigado pelas cocas aí, minha gente, bom, agora, agora a gente vai chegar no boss de vez, não, não é esse o boss, primeiro tem uma sessão aí com o, nossa, isso aqui vai ser uma delícia, isso aqui, meu amigo, xablau, velho, ó, xablau, 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 mexe com a aqua aqui, ó, vocês otários, mano de formigueiro do caramba, mexe aqui, mano, mexe aqui, rapaz, nossa, agora vai dar pra usar o finisher dele, ó, pra vocês verem o quão opaque é, velho, se os inimigos deixarem, né, aí, ó, xablau, xablau, puf, aí, ó, olha o finisher dele, ó, você tem que ficar apertando os botões de acordo com o ritmo, tá ligado, mano, isso arregaça tudo que tá em volta, menos esse heart desse que tá aí lá no meio, tá ligado, moscando, nossa senhora, velho, meu cristalado, meu Jesus do céu, meu, é, velho, não é mole não, mano, ó, explosion, plau, mano, fica a boss, velho, eu quero ver o quanto que o shotlock dela vai tirar do boss, porque o boss é um boss inédito na franquia, bom, tem um savezinho aqui, se você quiser se preparar pro boss, essa é a sua última chance, se você não queira, sai pra próxima sala. Ó, agora chegou, tem alguma coisa nos observando, velho, alguma coisa muito estranha. O que será? Xiii, é o gato de botas, segura que é o gato de botas, velho. É, gente, o boss é um heartless do demônio capirotando aí no meio do nada, tá ligado? A música que ela toca também é uma brisa, velho. Ah lá? Uff! Nossa, quase assassinei o bichano, velho. Isso não é um Versace, mas é. Só um bando de trevas. Então vamos, velho. Derrote o inimigo, é só os olhinhos, tá ligado? Depois que vai aparecer o inimigo de vez aqui, mano. Vamos ver, ó. Cadê? Ah, aqui acho que você tem que desviar na hora certa, ó. Senão você palma no rabo. Eu quero o shotlock, eu quero o shotlock. Vamos ver quanto que vai tirar dele. Nada, porque ele se escondeu, né? Oxi! Caralho, mano, o maluco deu uma filmada na bunda da água. Meu Cristo. Agora ele tomou no rabo. Ah, agora apareceu o bichão, ó. Ele é parecido com aquele chefe lá no Castelo da Fera, tá ligado? É parecido com aquele bicho. É bem parecido. Vem, pega ele. Peguei, pronto. Gotcha! Nossa, não tô nem vendo o tanto de vida que tá tirando, mas tá tirando bastante. Aconteceu alguma coisa? Oxi. Ahn. Nossa senhora. Acho que já é a sessão final dele, se eu não me engano. O bicho é foda, velho. O bicho não perdoa, não. Mira nele, pelo amor de Deus. Ah, você tá só com uma barra de vida? Então tá lá, mano. Xablau, xablau, xablau. Xablau! Carai! Acabou. Ah, agora acabou. Mas tem um finalzinho ainda, bem interessante. Que vai se interligar diretamente com outro game. Pode ser? Não pode ser. É o castelo, veado! É o castelo da Bela Adormecida, da Cinderela? Um dos dois castelos. Ó, um Fragmentary Passage. Aí tem um monte de cenas, velho. Tem um monte de cenas aí loucas, tá ligado? Vixi, Maria, isso é muita dorga, velho! Puta que pariu! Burnts by Sleep, volume 2, gente. Não, não tem volume 2. Na verdade tem, mas não tem. E agora sim, acabou de vez, galera. Esse foi o final definitivo. Final secreto, no caso. Olha quantas vezes eu usei o Mega Flare. Pra upar totalmente a Aqua. Olha quantas vezes eu usei. Olha quantas vezes eu entrei no modo Firestorm. Que é quando você usa o Mega Flare e mata todo mundo. Enfim. Só um bônus aí pra vocês. Bom, gente. Esses foram então os finais, tá? Algum conteúdo não pode... Tá, vamos salvar. Tudo bem que eu já tenho salvo, mas... Só pelo ruê mesmo. Bom, galera. Este foi então o episódio secreto. E... O final secreto, no caso. Na verdade os episódios, né? Eu preciso falar episódio porque... É mais direto ao ponto aqui. O episódio final e o episódio secreto. Beleza? Agora sim, fechamos por completo o Burnts by Sleep. Vocês entenderam agora muita coisa que não tinha ficado claro. E é isso então, meus queridos. Terminamos então esse detonado. Chegou a hora de irmos para os próximos e os últimos, no caso. Lembrem-se dessa cutscene final da Aqua. Ela tá presa no mundo das trevas e ela viu um castelo lá na distância. Eu não sei se é o castelo ou da Cinderela. Ou se é o castelo da Bela Adormecida. É um dos dois castelos. Ela viu um castelo de um mundo que tava de boa. Mas que foi parar no reino das trevas. Aí ela ficou chocada e acabou o jogo. Vai ter uma continuação direta nisso. Mas primeiro precisamos resolver aí mais um joguinho antes desse. Então é isso, gente. A gente se vê então no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado de coração. Então falou. Até mais. E... Tchau!